Salve, meus lindos! Vim trazer pra vocês o Top 1 Mastery do mundo, tá bom? Na verdade, esse cara aqui, ele tá Top 3 Mastery do mundo, se eu não me engano, Top 2 pelo Low Skill. Mas, ele é o Top 1 que não faz afunilamento, né? Porque todos os outros que estão o Top 1 e o Top 2, eles fazem afunilamento. Porque afunilamento é uma tática um tanto quanto... Né? Complicada, né, velho? Porque basicamente não dá pra gente ver a mecânica do cara. Ele simplesmente manda o Tarik ficar no mid e fica farmando e... Tá ligado? Não é uma tática muito justa, né, velho? Então, por isso que eu quero trazer o cara que não faz afunilamento. Ele joga solo e seja o que Deus quiser, filho. Ele tem atualmente 700 jogos de Master e ele tá no desafiante do LAS, velho. Então, o maluco é quente, tá bom? Meus lindos, lembrando pra vocês que eu faço live no Steamcraft todo dia a partir das 13 horas. Lembrando pra vocês que o primeiro link da descrição é o meu grupo no qual eu faço sorteios de skins semanalmente. E, meus lindos, um aviso importantíssimo, cara. Vai tá aí nos comentários o nosso primeiro High Yellow vs 5 Bronzes, cara. No qual tem um convidado especial e ele joga contra 5 Bronzes. Já saiu hoje, ao meio-dia, saiu o vídeo. Tá o link aí na descrição. Então assistem lá, assistam lá, que o vídeo tá muito brabo, velho. Muito brabo mesmo. Assistam, comentem lá o que vocês acharam, fechou? Por isso aqui, vamos focar no nosso querido amigo Master Reeve, velho. Vamos lá, cara. Ele começou aqui no Red normal. Ele tá com a machete do Caçador, né? Tranquilaço. Vamos dar uma olhadinha nas runas desse Sapeca, velho. Opa, peraí. Ih, cara. Acabou o meu jogo, velho. Vamos ver aqui. O que ele veio de runa, velho? Ele veio de Conquistador, Triunfo, Lendo e Esplotanidade, Golpe de Misericórdia, Caça Voraz e Sentinela Zumbi, velho. Deixa eu mandar um sobe aí pro Sape, pro Lasco, Pirata Fitness, pro Matheus Souza, Carlos Matheus, Malu, Ana Cristina. E é isso aí. Vamos ver aqui, olha. Já fiz ali os golems. Vai fazer aqui, vai em direção aqui às Aquaminas. Galera, lembrando que ele provavelmente vai pegar 2. Provavelmente não, né? Ele vai pegar 2 ao fim dessas Aquaminas, tá bom? Vou deixar em 2x aqui enquanto ele tá fazendo os campos. A gente pode ver a ação, cara. Olha, ele não pega a camisa nem nada. Ele vai só clinar seus campos da jungle. Legal. Nice. Vamos lá. Hum, perdeu o Blue, hein, rapaziada? Ele teve o Blue furtado pelo Tweetão, velho. Ele vai dar um gankzinho bot. Encontrou uma oportunidade. Será que ele vai dar insta-flash aqui? Não, não precisa. Cadê o insta-q? Não quis nem saber. Pegou uma killzinha, uma assistência. Perfeito. O que ele vai fazer vai puxar o Wave, será? É. Na cabeça dele, provavelmente, o Tweet tá lá pela topside mesmo. Então, tanto faz, tá ligado? Esse tempinho que ele vai perder, ó. E ele tava certo, ó. Porque o Tweetão tava na topside. Ele ajudou ele a puxar o Wave. Só que sei lá, né? Tipo, esse tempo que ele ajudou a puxar o Wave, ele poderia talvez fazer o Arong e roubar os Golems. Tá ligado? Ó, vamos ver o farm do Tweet. O Tweet tem 15 de farm. Ó, vamos cá. Deixa eu só voltar aqui um pouco, rapaziada. Vamos lá, rapidão, aqui, ó. Dex, é, Dex. É, não deu pra ver direito, né, se o Tweet... Tweet, ó. Mas, ó só, o Tweet tem 12 de farm. Nossa, ele roubou muito XP do top, hein, cara? Mas, ó só, ele tava com pouco farm, o Tweetão, tá vendo? Tipo, é muito pouco provável que o Tweet tenha feito os Golems dele. Até porque o Tweet roubou os Golems do Master, fez o Red dele e provavelmente fez o Bull dele. Então, tipo, isso conta os 12 de farm, tá ligado? Então, tipo, seria interessante talvez o Master, né? Tipo, ao invés de ter puxado aqui, talvez ter estado em vez dos Golems, não sei. Mas, enfim, vamos lá. Segue o jogo, velho. Só uma coisa que eu tô pensando aqui, né? Talvez fosse mais Gameplay, Sean, cara. Ó, já fechou aqui um Sabre de Batalha. Fechou uma Dagazinha. E, aproveitando aqui, ó, pegou o Time que os Golems setou, né? Já vai fazer os campos descendo, beleza? Vamos lá. Smite os Golems. Vamos ver o que você tem pra nós aí, ô Bugra. Bugrote. Tem pra nós, Bugrote? Fala pra nós. Fazendo as Aquaminazinhas. Tem a Arong Stop. Mais. Mas, de qualquer forma, ele também não se afobou, né, galera? Ó, pô, o Tweetão acabou de morrer no bot, hein? Então, tipo, ele tem toda a topside do Tweet pra fazer. Ó, ele tava fazendo ali o... A Aquamina. Ele, o Arongage, desculpa, ele literalmente parou de fazer o Arongage pra dar o gank, cara. Que tá certíssimo, tá, galera? Fez completamente certo, tá vendo? Ele literalmente cancelou e falou, mano, whatever, dá pra pegar a kill. E foi pegar a kill. O que é o certo de você fazer na jungle, tá ligado? Mano, você tirar a pressão do seu laner, Você evitar o seu laner de ser solado é a melhor coisa que você pode fazer na jungle, sacou? Tipo, isso compensa muito mais do que fazer qualquer campo, tá ligado? Na minha concepção, óbvio, né? Eu falando como top laner, eu... Pelo menos é o que eu acho, saca? Ó, ele tem flash. Nice. Eu acredito. Provavelmente o Tweetão tá aqui, eu acredito. Ou não? Não sei, vamos... A gente vai descobrir agora. Olha, ele pode pegar uma barrigudinha no mid. Não. Optou por não pegar. Vai dar invade, sei lá? Pô, acho que ele joga relativamente bem safe, né, gajo? Teve algumas oportunidades que ele poderia dar invade. Ele optou por jogar mais tranquilo. Não que isso seja ruim, né? Não que isso seja bom, mas também não que isso seja ruim. Isso é no mínimo, sei lá, velho. Legal. É interessante essa ideia. Jogar safe. Vamos lá. Tá fazendo aqui agora o... O drag. Tem uns campos que ele vai fazer da botside. Ele vai fazer o sapo, os lobos. Tem um redzão dele lá. Ficar com 1.500 de gold, hein? Já tipo, já dá... Tem quase o gold já pra fechar o item da jungle. Beleza. Vamos lá. Vai dar o gankzinho bot. Ele ganka bastante, tipo, de Mastery. Isso é uma coisa legal. Dá um ponto positivo. Mas ele não vai pegar aqui, ó. Nem vai pegar nada. Fiz bad. Claro que você chorou, velho. Mas por um aspecto, tipo, de um Mastery... Vai lá. Pontos negativos que eu achei dele. Ele joga muito safe. Ele não arrisca muita coisa. Ponto positivo. Ele ganka muito. Então, isso é interessante. Mas, por exemplo, aqui agora. Sei lá. Não sei se é muito vantajoso pra ele ficar aqui, tá ligado? Ele tem toda a topside dele pra aclinar a saca. Não sei se é das melhores das ideias, entende? Às vezes essa decisão eu acho meio... Meio esquisita, sabe? Fique-se sincero. Tipo assim, ele pegou duas barrigudinhas, tá ligado? Mas, pô... Tem todos os campos pra fazer... A pressão do bot já tá tirada, sabe? Pode acabar atrasando... Atrasa um pouquinho o jogo, né? Um pouquinho o jogo dele. Ao mesmo assim, ele tá com muita vantagem em relação ao Twitch. Até porque o Twitch se matou duas vezes. Deu umas trolladinhas. Mas sem querer tirar o mérito dele. Óbvio, né, guys? Querendo ou não, ele ainda tá com muito mais farm do que o Tweetão. Tá dando um baile no Twitch, né, velho? Vai dar um Bzinho aqui agora. Tem dois Sky-C aí na bag. Já fechou o item da jungle. Fechou o item da jungle e uma picareta, né, velho? Beleza. Vai fazer o Redzinho. Redzão feito. Vai rotacionar agora pro top. Nice. Mas ele mata os dois. Olha, ele só... Ele ignorou full o rato. Ué. Hum... Ele vai voltar pra buscar o ratão. Fica tranquilo, Chigão. Sério que o ratão tava querendo dar um Bzinho ali? Mais duas killzinhas pra ele. O maluco tá brabo. 5-0 já. Não quis nem saber de brincadeira, velho. Não quis nem saber de brincadeiras, velho. Ele já tá 5-0 barra... 5-0 barra... 5-0 barra 1. E ele já vai pegar os arongas. Tipo, ele joga bem safe, né? Isso não é ruim não, velho. Porque assim, ele faz o dele, tá ligado? Tipo, pode ver que ele... Ele ainda não deu o invade, de certa forma, né, na jungle do Tweetão. Mas é porque ele prioriza... Pensando melhor, é porque ele prioriza gankar, velho. Esse é o ponto dele. Ele prioriza full fazer os campos e gankar. Fazer os campos e gankar. Provavelmente deve dar um B acabando aqui, hein. Ou vai top, não sei. Ó, acabou que o Tweetão se matou lá no bot. Ele tem Red, hein. Mas tem ult também. Acabou... Ó, deu um ótimo Q ali pra não ficar... Pra não tomar o Stand da Karma. Muito bem jogado. Perfeitamente. Time... Time muito bom. Já tem dois K-100 na bag pra poder trabalhar. Perfeito, perfeito. Ele pode pegar umas barrigudinhas, né. Ele não sabe que a Karma tem TP, na real, né. Ele pode formar essa UVA tranquilamente, já que o Gragão tá no bot, de qualquer forma. Vai, cadê a Karma? Tá lá no bot também, né. E esse cara, o time dele já tá levando tudo. Calma, galera. 11 minutos de game só. Ele vai pegando só as barrigudinhas, ó. Já pegou duas barrigudinhas. Indo em direção à terceira barrigudinha. Tem mais, ó. Ult dele volta em 20, hein. É, ele vai pegar provavelmente todo o gold das barrigudas. Vai finalizar aqui agora os minions da topside. Deve dar B? Ou não? 3K e 600 na bag. Ó, tinha um campo aqui até pra ele fazer, tá vendo? Ó, o que eu falei. Mas ele não prioriza muito invadir, cara. Também já tem um drag infernal, né. Então ele já optou por dar B logo. Tem 3K e 600 na bag. Já fechou um guinção à vista. Foi pra um arco recurvo. Gente. Vai fazer aqui agora os campos da jungle. Não. Vai direto pro drag? O que ele vai fazer? Calma, tá a karma. O flash não tem flash? Tem hackstack. Nossa. Como se toma dano, o flash hackstack, ele é... Ele... Ele para? Não, né. Acho que não. O que é a importância do flash hackstack, rapaziada? Quente, né, velho? Ó, agora os 14 minutos acho que foi o primeiro campo que ele pegou da jungle inimiga, não foi? Mas ele tá 7 barra 0 barra 1. Ele é o top farm do jogo. Nice, nice. Nice do nice, cara. O time tá puxando aqui o mid. Mano, eles conseguiram acelerar o jogo muito, muito rápido. Isso que eles nem fizeram o arauto, hein, velho? Repara, o time dele dando dive e ele focando aqui no objetivo que é a torre. Perfeito. Provavelmente devem forçar esse mid e rotar pro bot. Nossa. Mano, a Zaya também tá 13 barra 2, velho. A Zaya simplesmente explodiu o cara, velho. Quis nem saber, velho. Vamos lá. Dá-lhe, dá-lhe. Só as quebradas no Inipson. Perfeito. Vamos lá. Aparentemente tudo indica que estamos encaminhando para o JJ, velho. W. Nice. W no hit da torre. E é isso, velho. Os caras... Três mortos lá. Todo mundo batendo na torre. Não tem o que contestar. JJ, velho. Dar FF, mas essa é FF de qualquer jeito. Então é isso aí, meus lindos. Top 1 Mastery pra vocês. O top 1 que não usa afunilamento, né, óbvio. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de assistir esses outros dois vídeos aqui ao lado. Meus lindos, primeiro link na descrição. Não esqueçam de assistir o meu top 1 Raelo vs 5 Grosses. Tamo junto e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.